Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um super vídeo aqui no Multicanal, desta vez estou aqui no Roma Shopping mostrando toda a parte de vestuário, tênis, bicicleta, tá? Acompanhe a gente nessa aventura porque hoje a Ioni aqui que é responsável aqui pelo setor vai mostrar aqui pra gente os tênis, as melhores marcas, Everlist, Fila, tem aqui Nike, Vans tem uma lá, a Under, Amur né, que a gente vai mostrar pra vocês que ela tá me falando aqui que é uma das que mais vendem, tá? Enquanto isso, quero pedir tua inscrição aí no canal, tá? Se você é novo, se inscreva aí no canal e ative o sininho pra você receber em primeira mão quando eu subir um vídeo, tá? Quem vai nos apresentar aqui é a Ioni, que é responsável pelo setor, tá? O microfone e a câmera são seus, fica à vontade pra mostrar o produto aí pros inscritos, vamos lá! Começamos com a marca Everlast, daí temos a parte masculina e feminina e os chinelos, que é a parte masculina, a parte feminina, eles têm alguns chinelos aqui também, ó a gente vê que são produtos assim, tudo, aliás, tudo na Roma é de qualidade, né, Ioni? Primeira linha, assim, ouro, aqui tem o preço, 12 dólares, fica com desconto, ela tá com desconto vai 30% de desconto, olha, tá? 12 dólares com 30%, tá? Então, olha, olha que lindo esse boné da fila aqui, ó ele é reflexivo, tô vendo aqui, ó se tiver à noite andando com ele, ele reflete, né? Exatamente! E aqui a parte de tênis da fila, pessoal da fila, vamos lá! com os novos daí, os cores, todos os tamanhos olha só esse aqui, pessoal, que lindo, mostrar pra vocês aqui caso vocês queiram saber do preço, entrem em contato aqui com a Ioni vou deixar aqui na descrição do vídeo toda a parte de contato, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, né? eles vão ter o maior prazer de responder pra vocês vários tênis, né, Ioni? é, vários, aí tem criança também, infantil olha, tem a parte de criança, tem bonés, olha ah, esse aqui, que lindo muito lindo esse boné é, só de uma cor, né? só de uma cor, ó maravilhoso aqui, ó, pessoal e aquele negócio, né? ela tava me explicando que a fila é um dos mais vendidos aqui, né? é, um dos mais vendidos na Roma, né? a que mais vende aqui é o fila pelo bom preço e também a gente tem lançamento em cores também, né? tem chuteira da Umbro aqui também, ó, pessoal ó, produto de qualidade aí, né? é, hum beleza agora eu vou mostrar o Wazix não, é, fila, continua fila, continuando continuando, corta continuando aqui no fila, pessoal, ó vamos ver feminino aqui é a linha feminina, ó tem toda a linha aqui pra vocês, ó caso vocês queiram saber do preço entre em contato com a Ioni vou deixar a descrição aqui embaixo no vídeo que ela vai ter o maior prazer de passar pra vocês, tá? aí, ó parte de tênis, ó muita joia aqui é só você escolher também ela tem aqui, ó meias, ó da Nike tá? tem várias meias aqui, né, Ioni? é deixa eu ver aqui essa daqui, ó 3 pares 3 pares por 15 dólares, pessoal tem desconto também tem desconto também aqui já é Anderano as luvinhas da Anderano e aqui entra no Nike Nike feminino aqui, pessoal vou mostrar o Nike feminino pra vocês aqui, ó tem vários modelos também, ó também com desconto especial tem um mais bonito que o outro, hein? um mais bonito que o outro muito joia, né, Amy? aqui é masculino aqui é a parte de masculino olha esse verde oliva que lindo, ó estilo militar, né? muita joia muita joia mesmo caso você se interesse por algum desses tênis aqui, ó entre em contato com a loja aqui caso você queira comprar aí também pra revender que eles vão te dar tudo o auxílio possível, né? exatamente vamos orientar ele também com bom preço bom preço, orientação simpatia eles tem tudo aqui na loja agora eu vou mostrar pra vocês aqui o Vans eu sou meio suspeito de falar porque eu adoro Vans, né? olha aqui, ó eles tem uma linha boa de Vans aqui também, ó pra você sair aqui na moda aqui com o pessoal da Roma, tá? olha aí, ó muita joia e agora a Andermoor, né? sim, passamos na parte de Andermoor você tava me falando que essa marca é uma das mais vendidas, né? vende muito bem ela tem muito mais uma marca americana uma marca americana é uma das mais vendidas eu não sabia disso que vende tanto assim olha, mais uma informação que a gente tá aprendendo aqui vamos mostrar lá pra eles? pra encerrar? aqui, ó aqui é a parte feminina temos o front short olha aí, ó treinamento, ela é uma linha mais pra treinamento uma linha mais pra academia? olha aí, ó mais pra academia tá vendo, pessoal? você que é tudo fitness aí, ó já vê essa marca aqui, ó com o preço, desconto de 15% a 20% também tá joia pessoal, queria agradecer aqui a Ioni ela mostrou toda a parte de tênis aqui da Roma, tá? espero que vocês tenham gostado, tá? pra você que é novo aí no canal se inscreva aí ative o sininho, tá? compartilhe nas suas redes sociais porque assim, além de ajudar o canal você também tá ajudando você mesmo porque a gente ajuda a baixar os preços, né, Ioni? porque aí no Brasil a gente é literalmente roubado então você vem pro exterior aqui você vê como é que é os preços na realidade, fora do nosso país, tá? então assim, peço a tua ajuda aí pra você se inscrever no canal ativar o sininho e acompanha a gente nos próximos vídeos aí nessa aventura que nós estamos tendo aqui na Roma, tá? agora nós vamos pra outros setores quero agradecer a Ioni forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo